Aê Japão, espero que você esteja bem cara, a gente sabe que esse mês aí é bem difícil pra você meu irmão, então a gente veio prestar nossas homenagens Sim, pelas memórias das vítimas de Hiroshima e Nagasaki Não foi fácil, mas nunca esqueceremos Nossa pessoal, eu agradeço, eu nem sei o que dizer Não preciso dizer nada, é uma homenagem pelas inúmeras vidas perdidas pela bomba atômica e... Oh my goodness, guys, vocês viram esse novo filme do Oppenheimer? Está demais! Oi States, qual é a menota de caô? Fica de boa aí cara, cala a boca, não é momento pra isso não Oh, estão na vibe de Barbie, yeah? No problem, podemos juntar os dois e fazer o famoso Oppenheimer É que estávamos prestando homenagem ao Japão pela tragédia da bomba atômica Eu entendi, sorry, já pena ouvir o Oppenheimer, no problem, eu vou lançar no seu país agora Eu não quero ver isto, não agora, em pleno mês de agosto Mas deveria, fizer uma réplica da bomba atômica, é fenomenal, é como se fosse uma bomba de verdade Ah, enfim, é nossas sinceras condolências pelas suas perdas, Japão Arigatou, Pessoaro, realmente não foi fácil aguentar aquelas duas bombas! Eu fico sempre assistindo de novo e de novo, a parte da bomba sempre me pega! Ai, que nostalgia! A gente fica pensando durante o filme, será que vão usar esta bomba em algum lugar? Hahahaha! Agora eu comeu Death, o destrói-er-er-er-worlds! Hahahaha! Música Música Legenda Adriana Zanotto